Que acabou O padroeiro Abre o terreno Por caboclo Trabalhar Foi meia veia Maria Foi meia veia Foi meia veia Maria Foi meia veia Maria Foi meia veia Maria Foi meia veia O padroeiro Abre o terreno por caboclo Trabalhar Abre o terreno por caboclo Trabalhar cheia com a rua Cheia de caboclo Cheia de caboclo